Olá, sou o David, gerente comercial da WDC Solar. Hoje estou aqui na nossa unidade Fabril em extrema Minas Gerais para contar para você como funcionam as nossas vendas de kits geradores fotovoltaicos. Nós trabalhamos com kits personalizados de acordo com o seu projeto. Você é quem manda. Nós contamos com uma plataforma online onde você pode fazer o seu orçamento, as suas cotações e contamos com um time comercial altamente qualificado pronto para atendê-lo. O link da nossa plataforma consta aqui na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para se cadastrar, será um prazer atendê-lo. Conte conosco!